Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, meus amigos e minhas amigas Ontem eu estava jogando e aí estava lá fazendo um puxizinho e tal, completei o baú da coroa E olha só o que apareceu, vou aparecer na tela agora pra vocês, algum desse lado, acho que é desse lado aqui Vou aparecer aqui pra vocês e eu consegui ganhar, acho que foi o primeiro mago elétrico que eu ganhei Depois de ó, muito tempo que eu não ganhava ele E ele é uma das cartas que eu estou querendo upar, porque vocês podem ver agora no meu deck E ele está no nível 2, soltando duas cartinhas pra gente upar pro nível 3, enquanto as outras lendárias já estão todas nível 3 Então, a gente precisa, como eu disse, upar ele, pra igualar as lendárias todas no nível 3 Upar nossa mosqueteira, nosso coletor para o nível 10, que eu acho que já vai dar bom, já vai dar jogo e vai ficar interessante E aí, se não bastasse a Supercell linda, maravilhosa, dar-nos esse lindo mago elétrico no baú da coroa Eu também vou conseguir comprar mais um mago elétrico aqui, mano Eu ia comprar essas mosqueteiras, só que eu não sei se vale a pena Depois vocês comentem aí embaixo se vocês acham que vale a pena 100 gemas por 20 cartas raras, mano Eu não sei, sinceramente, se fosse gigante eu até compraria, na época que eu precisava dele Agora eu não preciso mais, então eu não preciso mais, né Mas, sei lá, não sei, comentem aí embaixo se vocês acham que vale a pena ou não A gente vai comprar aqui o nosso mago elétrico Yes, mano, mais um aqui E mais um mago elétrico que a gente completa aí para o nível 3, mano Aí fechou Aí vai ficar filé, hein E a nossa gangue aí tá quase na metade Não, quase na metade não, tá num quarto Acho que um quarto ali, mais ou menos, pra chegar no nível máximo Nossa, a flecha tá longe, bagulho, deixa eu dar pra ir de carta Não dá pra ir de carta Vamos dar umas cartas pra galerinha aqui do clã Vamos abrir esse bolzinho da coroa Vai que a gente dá sorte, né Vai que 653, 3 gemas Se vem gemas, eu acho que não tem como vir lendária, né Eu acho que é uma pegada dessa, sim Se vem gemas, não tem como vir lendária Enfim Bora fazer uma batalhazinha aí Vamos socar ali pau Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó Não sei se tá muito alto ou não Mas, né, sempre vou dar uma É Vamos lá Eu só tenho pego, galera Nessa faixa de troféu aqui Eu só pego nível 12 e nível 11, cara É só esses níveis Nível 12 e nível 11 É bem difícil subir Por causa do meu nível, mano A galera fala Ah, o nível das suas cartas Beleza, o nível das minhas cartas Vale o nível que eu tô Tá ligado? Porém, entretanto, todavia Ok, mano, beleza Sem problema Só que o problema É o seguinte, mano Quando ele Os caras têm mais vida Na torre do rei do que eu Aí eu acabo Eu acabo sendo lascado um pouco, né Meus queridos Ó, vamos começar com a bruxa sombrinha Aqui atrás Ela já vai fazer os morceguinhos ali A gente já zapa aqui, ó Vou sair com você aqui, ó Nossa, flechada linda ali, ó Beleza Gude flecha Gude flecha, man Alright, man Ok, provavelmente ele tá sem lixir A gente tá com o coletor ali Ele não vai jogar mais a bola de fogo Provavelmente ele vai jogar a bola de fogo e o zap Neste meu segundo coletor aqui, ó Vamos ver Eu acho que ele vai jogar a bola de fogo e o zap Neste coletor aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu não tava muito afim de segurar aquela troca Aquela bichinha ali não, mano Tá, eu vou jogar aqui, ó Porque eu preciso rodar meu elixir mesmo Ok, zapou ali Provavelmente ele tá esperando jogar alguma tropa ali Pra poder jogar a bola de fogo Ok, vou jogar você aqui Vou jogar você Ah, sparkzinho Mardito, ok Vou botar uma coletora aqui, ó Pra poder rodar Vou jogar mais uma gangue aqui, ó Vou jogar a bruxa aqui Eu acho que a gente tá um pouco encrencado aqui, tá, meus queridos Só pra falar pra vocês aí, essa é real A gente tá na vantagem de elixir, mas tá bravo aqui Tá bravo, tá bravo, tá bravo Peraí, peraí, peraí Concentra, concentra que vai, fio Eu não sei porque ele não tá gastando a bola de fogo, mano Essa é a minha dúvida, na real Ele não sabe que a gente tem cemitério Vamos cemiteriar tudo ali, ó Agora ele perdeu, mano Já era Bom jogo É nóis Bom jogo, meu querido Tava indo bem Ele não sabia que a gente tinha cemitério Então o cemitério meio que ficou uma carta Uma carta meio coringa ali Porque ele não sabia, mano A gente não usou o cemitério a partida inteira Aquele final ali Eu usei mais o cemitério Pra segurar o meu O meu spark, não O spark dele, né Vamos ver esse daqui Olha, perto que a gente tá com 100 gemas Eu acho que eu vou comprar, mano Vou comprar essa mosqueteira aqui, mano Tô com 100 gemas mesmo Não dá nada, não Já comprei Dane-se Bom, enfim Deixa eu gastar essa única gema Que sobrou aqui Acabou minha gema, viado Acabou minha gema Tô zero bala de gema Então, como eu tava dizendo Eu usei mais o cemitério Aquela hora Ó, mais o nível 12 Eu usei mais o cemitério Aquela hora Pra poder segurar o estilo Do spark, mano Daí ele jogou os bárbaros Em cima da minha Do meu cemitério Ok, meu querido Alright, alright, man Alright Não vou reclamar Muito obrigado aí Vai, começa jogando aí Se eu não tenho coletor Se eu não tenho coletor Eu não costumo jogar Nada Então, vou jogar você aqui Porque Também não vou ficar segurando ele Se ele jogou alguma coisa Vou jogar alguma coisa também Ok, provavelmente corredor Provavelmente temos um corredorzinho aqui Meus queridos Não passa Nossa, boa, boa, boa Ok, mano Ok Ele gastou veneno Ele gastou veneno É bom pra gente Porque a gente vai botar O coletor aqui Agora ele vai jogar você Ok, mano Se ele zapar Beleza Se ele zapar Ele não mata Os nossos Toda Toda A gang Eu não sei como é que funciona Esse bagulho do zap, mano É um zap O zap tem que ser dois níveis a mais Que a gang Pra poder matar É uma pegada dessa aí Bom, vamos com o gigante aqui A gente vai sair de gigante De bruxa sombria Ele vai jogar o mega cavaleiro, mano Esse que é foda Ok, mano Eu vou botar o cemitério Lá na frente Ok, mano Ok Bom, bom, bom Muito bom, mano Bem jogado Só que eu acho que a gente leva Aquele mega cavaleiro dele ali Beleza A gente levou o mega cavaleiro Vou botar outro coletor Aqui em campo E a gente vai devagarzinho Devagarzinho Chegando nos coletores Né, meus queridos Devagarzinho Devagarzinho Vai catucando ali no Ok, mano Muito bom Ele vai dar um dano ali Com o corredor dele Vou jogar você aqui, ó Vou jogar você aqui Vou jogar eles Tá bom Ok, mano Agora ele não segura mais Agora ele não segura mais Agora já era, men E vai dar PT ainda, mano Ah, dava pra eu ter dado PT, véi Ah, dava pra eu ter jogado a flecha lá Pra dar PT, mano Putz, cara Ah, dá Putz, mano Eu pensei que Na real, eu pensei que eu ia levar A torrida direita, mano Eu pensei Eu jurei que eu ia levar A torrida direita Só que o Dragon Infernal Acabou focando no meu gigante Em vez de focar No meu cemitério, mano Pô, triste vida, véi Triste vida Bom, galera Então isso aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Não pode deixar de se inscrever E, ó É o seguinte, mano Eu sei que vocês estão ansiosos Pra ver O meu gigantinho No nível 11, mano Então se vocês querem ver A gente tem que bater Uma metinha aqui, mano Quando vocês baterem Eu sei que vai ser muito Mas se vocês compartilharem o vídeo Se você falar Dá uma ligue lá Não sei o que Dá um like lá no vídeo Fala pra Por conta da sua mãe Dá um like Que vai ajudar o canal E se a gente bater 2 mil likes Eu trago aqui O nosso gigante Para o nível 11, mano Minha primeira carta Nível 11 Nas duas contas que eu tenho Vai ser a primeira carta Primeira carta rara No nível 11, mano É isso aí Bárbaro Eu não lembro Bárbaro e servo é rara, mano Eu acho que não Bárbaro e horda de servo É comum, né Bom, enfim Eu acho que sim Eu acho que sim Acabei de ver aqui É mesmo Então vai ser minha primeira Carta rara No nível máximo Nas duas contas que eu tenho Então já deixa o seu like Se inscreva no canal Um beijo pra vocês É nóis Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Senta o dedão no like É nóis Woo